Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou mostrar para vocês como que ficou as plantas aqui depois a passagem do ciclone que teve aqui no Rio Grande do Sul a minha cidade aqui é Rio Grande gente Rio Grande no Rio Grande do Sul aqui teve ventos de 140 km por hora então no dia assim na noite né que teve assim foi bem intenso durou várias horas e depois no outro dia a gente não conseguia ter comunicação com ninguém mais porque ficamos sem telefone aqui na cidade sem internet sem luz por alguns dias então foi bem complicado caíram vários postos aqui árvores e aqui no jardim teve alguns estragos assim mas foi coisa bem pouca mesmo algumas telhas assim mas coisa mínima assim sabe no outro dia agradecer a Deus por estar tudo bem fiquei muito preocupada na noite com os cachorros também e com a minha família né mas graças a Deus deu tudo certo só teve estrago assim de algumas plantas plantas e eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou o jardim porque eu tava mostrando as plantas bonita e do nada mostra as plantas feias só para vocês entenderem né que foi por causa do vento forte que teve aqui graças a Deus aqui não não caiu assim não chegou a cair a árvore aqui né no terreno mas caiu muitas árvores aqui na cidade muitas árvores mesmo assim sabe e muitos postes na sequência então vou mostrar para vocês um vídeo que eu gravei um dia depois que eu não consegui gravar muito porque o meu celular seguida depois já acabou bateria eu queria deixar bateria também para conseguir falar com a minha mãe ver se estava tudo bem e depois 12 dias depois eu gravei mais um pouco e hoje tô gravando essa parte aqui só para finalizar o vídeo aqui poder enviar que hoje é domingo e o vídeo vai amanhã entrar para vocês então eu tô fazendo esse vídeo só para vocês ver como que as plantas estão gente porque daqui a pouco eu tava mostrando as plantas bonita para vocês e do nada mostra as plantas feias só para vocês entenderem tá que foi por causa do vento aquele dia que eu não enviei vídeo gente eu acho que foi numa sexta-feira foi por causa da internet que eu fiquei sem luz e sem internet então por isso que eu não consegui enviar o vídeo e depois na sequência né no decorrer das semanas eu fui enviando os vídeos que eu já tinha gravado antes do ciclone então a partir desse próximo vídeo agora que vai ter e depois desse aí eu vou mostrar as plantas para vocês como que elas estão agora depois do vento forte caiu um galho bem grande aqui da canafístola quebrou lá em cima e essa parte aqui agora tá aparecendo assim bastante raio de sol nessa parte aqui era tudo sombra como caiu bastante galho assim das árvores então agora o sol tá entrando bastante aqui tô com um pouco de medo desse eucalipto aqui que ele tá meio torto olha eu não sei se ele se afluxou da terra olha a quantidade de galho que tem aqui quantidade de galho de folha que caiu no chão tem bastante serviço aqui hoje para juntar tudo isso é muito galho muito galho mesmo tem galho para tudo que é lado aqui vai sair vários carrinhos de galho aqui a gente vai começar a juntar agora começar a organizar essa parte aqui as cana índica deitaram tudo aqui com vento também a tuia essa tuia ela tá não tá assim bem fixada na terra então sempre quando tem um vento mais forte ela deita mas depois eu vou ajeitar ela aqui tem um material que a gente vai fazer um canteiro aqui eu nem ia mostrar para vocês mas como eu tô mostrando aqui as plantas então já tô dando um spoiler aqui para vocês um dos próximos vídeos que vai ter os gerani aqui olha só o jeito que eles ficaram ficar com as folhas tudo torcida estava tão bonito quebrou lá em cima o galho da canafista olha e são dois galho bem grande e aqui nessa parte caiu algumas plantas vários galho também no chão e esse vaso aqui caiu por cima dessa outra planta aqui cortou todas as folhas dela mas eu já juntei aqui algumas plantas assim do chão já levantei elas até eu consegui organizar aqui até eu consegui arrumar só para elas não ficar caídas no chão Lupita vem Lulu bastante galho aqui no chão aqui nessa parte aqui dos taquários caiu bastante galho aqui dos taquários algumas bromélias caíram também aqui dessa parte mas já coloquei elas no lugar tem uma só que tá deitada lá rapidinho depois eu organizo essa parte aqui o outro lado do terreno já consegui organizar agora falta só esse daqui mas rapidinho também eu junto toda essa bagunça que tem aqui no chão todos esses galhos essas folhas ali naquele canteiro caiu algumas bromélias também que eu já ajeitei elas no outro dia que eu consegui ter um tempinho de ajeitar elas várias árvores assim perderam bastante folha aquela arueira lá mesmo ela perdeu bastante folha dá de ver que tem assim bem pouca folha então tá pegando mais sola nas marantas olha só como ficou aqui os galho das bananas folha das bananas olha ficaram tudo repicada tudo tudo repicada parece que foram assim cortado com a tesoura as bolganviles chegaram a sair aqui do mini pergolado agora outro dia vou ter que vir aqui tentar ajeitar elas posicionar elas de novo não chegou a quebrar muitos galhos quebrou só um ali no chão mas eu vou fazer uma poda nela depois deixar ela menor e organizar ela aqui de novo no pergolado essas outras bananeiras também ficaram com as folhas tudo repicada e deitou que também três pé que a gente vai ter que cortar eles e esse hibisco aqui ficou todo feio e eu acho que já teve também uma geada nesse meio tempo olha porque algumas folhas de algumas plantas tão seca teve uma geada fraca depois 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 do ciclone olhando a dombeia aqui dá de ver que teve geada mesmo tem várias folhas que tão seca assim esse ano ela não sofreu muito com ciclone ano passado sofreu mais porque tava com uns galhos bem grande como eu fiz a poda agora antes então ela tava com os galhos pequenos então não sofreu muito assim não pegou muito vento mas se os galhos tivesse grande sempre quando tem vento essa planta que é a que mais sofre quebra todos os galhos porque os galhos dela são mais fino esse canteiro aqui das dália quebrou bastante galho de dália aqui tem umas bonita mas as que resistiram mais foram essas daqui para cá quebrou tudo os galhos as maravilhas também ficaram tudo feio assim quebrou ficou bastante galho olha tudo quebrado aqui os galhos das das dália e para cá também olha as maravilhas deitaram tudo e essas dália aqui da ponta que tava bem bonita bem florida que eu mostrei no outro vídeo para vocês vocês olha só como elas ficaram quebrou aqui bastante galho delas olha e agora estão tudo sem flor e aí estou aqui para trás os galhos e quebrou tudo ali e essas bolganviles tava bem bonita agora estão tudo assim vou ter que fazer uma poda né elas ficaram tudo fazendo com os galho aqui sem folha caiu bastante folha bastante folha mesmo quebrou alguns galhos também caiu bastante fruta aqui é um pé de limão e olha a quantidade de limão que caiu aqui no chão aqui nesse outro pé de limão também bastante limão aqui no chão e esse pé aqui parece que deitou um pouquinho ele já tem essa posição assim mais deitada para lá ó inclinado e aí com o vento a força do vento aqui vindo dessa direção aqui acabou deitando mais ele e as árvores que tava perdendo as folhas já acabaram caindo todas as folhas de uma vez só já com todo esse vento que teve essa arueira aqui mesmo perdeu muita folha perdeu muita folha já juntei aqui consegui juntar anteontem aqui consegui juntar toda a bagunça que tava aqui mas ainda tem planta para organizar tem todas as plantas aqui para juntar ainda mas os galhos que tava aqui as folhas já conseguimos rastilhar tudo a calanchoia que deitou agora vou fazer uma poda nela vou tirar todo esse galho aqui dessa haste floral essa tuia aqui ela não deitou ficou assim com alguns galhos fora do lugar né alguns galhos assim meio desajeitado mas ela não chegou a tombar como aquela outra porque ela já tá maior então as raízes dela ela estão mais firme no chão né tão mais grande as raízes a cerca viva aqui ficou meio desajeitado também vou precisar fazer uma poda nela o vento foi lá de trás para cá então tirou aqui alguns galhos do lugar uma planta que sofreu bastante com o ciclone foi a irezine agora já faz 12 dias que passou o ciclone por aqui mas ela sofreu bastante gente ela tava muito muito mais linda mesmo eu ia mostrar para vocês eu ia mostrar até fazendo a poda aqui retirando as flores dela a poda de retirada de flor que eu faço que é retirando só essa partezinha aqui ó eu ia mostrar para vocês ela tava muito linda assim bem grande sabe com bastante folha mesmo ela ficou toda retorcida assim com pouca folha eu acho que eu vou até tirar assim alguns galhos dela vou fazer uma poda retirando alguns galhos agora e vou fazer mais muda porque ela ficou assim bem desajeitada mesmo o mini pergolado que a gente não conseguiu ajeitar ainda o dino tá aqui com um pouquinho de medo esse baita alemão tem medo vocês acreditam gente a gente tá escutando algum barulho que ele tá com medo e a gente não conseguiu ajeitar elas ainda mas eu vou fazer a poda nelas assim que der vou fazer a poda e vou ajeitar aqui esse mini pergolado esse pinheirinho que ficou bem torto olha tem que ajeitar também esse canteiro que também pegou bastante vento essas outras de resina aqui também ficaram tudo feia abriu um clarão aqui nessa parte mas acabaram se deitando para lá olha essa arueira que pegou assim bastante vento que chegou a levantar aqui as raízes dela as raízes levantaram aqui esse dormente olha vocês conseguem ver aqui que tá aqui mais levantado olha e foi por causa da raiz dela raiz dela passa aqui algumas raízes embaixo dos dormentes então acabou levantar levando bastante vento assim dessa parte aqui para lá e acabou levantando as raízes ali levantou um dormente aí meu esposo fez uma poda assim retirando alguns galhos para diminuir o peso dela então ele tirou alguns galhos ele tava pensando em tirar mais até tirar esse que tá aqui ó esse galho aqui tava pensando em tirar para diminuir o peso dela só que ele acabou deixando retirou só alguns galhos assim da volta dela fez uma poda assim deixando ela com a copa mais alta para tentar diminuir um pouquinho o peso dela ela perdeu bastante folha também e essas plantas aqui essas marantas que eu tinha mostrado na foto para vocês ela estava bem mais bonita agora já passou 12 dias elas melhoraram um pouquinho no dia ela estava bem mais feia assim mas eu não consegui filmar tudo mostrar tudo para vocês depois né um dia depois porque a gente estava sem luz quebrou aqui também alguns galhos aqui da minha begônia mas eu acho que eles eles não chegaram a quebrar lá embaixo sabe só deitou mesmo então eu vou colocar uma estaca aqui vou amarrar ela ela já estava assim bem grande esse hibisco aqui também acabou deitando mais aqui para o lado ficando torto mais torto que já era ele já era um pouco inclinado para o lado e com os vento que vem tendo aqui assim né uma vez por ano tem esse vento forte assim então sempre acaba inclinando ele mais então agora ficou mais inclinado ainda quebrou aqui vários galhos e vários galhos ali que eu tenho que fazer a poda caiu bastante folha também e as flores também caíram tudo praticamente tudo agora está começando a florescer um pouco mais aqui desse lado mas ele ficou bem desajeitado também bem feio esse outro aqui também estava florescendo bem mais perdeu bastante folha e bastante flora a cerca vivo de mini rosa olha o jeito que ficou ficou assim praticamente sem folhas e as folhas que tem já estão assim tudo amarelada para cair já então ficou aparecendo assim lá para trás agora não ficou uma cerca muito privada agora dá para a gente enxergar lá para o outro lado e tivemos que colocar até uma estaca calçando aqui desse lado porque o vento foi daquele lado lá para cá então acabou deitando aqui um pouco os mourão várias plantas não ficaram muito bonita com o vento mas a única planta que eu estou achando que vou perder é essa daqui aqui que é um as pleno e no dia ele caiu ele estava caído aqui no chão então quebrou as raízes dele ele tinha raízes maiores né que estavam aqui então aqui né e aí quebrou as raízes olha só o jeito que ficou tá todo murcho e não tá tão verde mais eu encaixei ele aqui mas mesmo assim já fazem 12 dias e ele não se ajeitou então como ele tá bem murchinho olha eu corro risco de perder essa planta aqui esse outro aqui não aconteceu isso ele tá bem firme aqui ainda nesse tronco e tá bem bonito tá vindo folha nova e já tá bem grande gente vocês lembram quando eu plantei era bem pequeno os dois olha o tamanho que já tá essa planta aqui no pomar caiu bastante fruta também as que estavam boas já juntei agora as que estão ali no chão são as que estão ruim mesmo que tem que juntar tudo e jogar fora jogar para os bichos mas acho que as galinhas não comem assim elas não costumam comer laranja quebrou ali um pé de goiaba quebrou lá ó mas ele já tava seco a gente ia ter que cortar ele todas essas frutas que estão aqui no chão elas já estão ruim comida de passarinho algumas já estão podre olha só e aí elas caíram com o vento as que estavam boas já juntei tudo e essas que estão ruim depois eu vou juntar elas mas vou colocar elas em outro lugar porque assim quando cai fruta nova né a gente consegue pegar né se não fica tudo misturado assim fica bem ruim a gente achar as frutas boas que vai caindo mas olha só aqui esse pé de goiaba ele já tava podre olha só ele já tava seco então a gente ia ter que acabar cortando ele aí ele acabou quebrando aqui com o vento ainda não conseguimos tirar ele daqui meu esposo vai picar ele todinho depois e a gente vai organizar essa parte aqui outro dia juntar todas essas frutas aqui e cortar essa grama aqui também porque as galinhas não estão assim deixando a grama baixinho mesmo a gente deixando as galinhas nessa parte aqui a grama tá alta então a gente vai cortar ela outro dia para ficar melhor de caminhar por aqui tem algumas frutífera menor para ajeitar que ficaram assim esse daqui é um pé de abacate deitou assim com o vento aqui o pé de manga esse a gente já deu uma ajeitada nele aqui um dia depois só que mesmo assim ele ficou meio torto ainda então a gente vai ter que cravar uma estaca aqui para ajeitar ele melhor para ele ficar retinho nessa parte aqui da área da casa que soltaram duas telhas elas estavam assim em floxa não tava bem fixada assim os pregos então no dia assim ficava batendo 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 até que soltou mas meu esposo já trocou elas a outra telha que voou foi dessa casa aqui minha esposa tá terminando de arrumar já arrumou ela no outro disco e agora tá terminando de arrumar a calha lá em cima essa telha de zinco aqui voou para o lado só que ela não chegou a sair para longe assim voar para longe então ela deitou para o lado só e embaixo aqui dessa casa tem um telhado duplo tem a telha fina então a telha fina que tava lá embaixo nessa parte aqui voou caiu aqui para o chão e pegou aqui na pingadeira que ele tinha colocado aqui na janela como é aquelas lajota fina assim acabou quebrando depois vai dar um trabalho aqui para trocar mas essa telha ela voou de lá só porque esse essa parte aqui olha tava podre esse esse sarrafo aqui ó tava podre agora já consertou aqui fez uma emenda aqui mas ele tava podre então por isso que o vento bateu aqui e acabou soltando aqui as telhas acabou voando e caindo para cá mas foi só uma telha agora já consertou aqui nos galheiros dos bichos que voou algumas telhas porque são telhas velhas assim a maioria que a gente fez aqui usemos telha velha então já tava bem podre assim nessa parte que caiu toda assim agora meu esposo já refez essa semana mas caiu tudo e lá em cima do telhado tem uma uma parte assim de folhas que caíram que eu acabei juntando ali no saco vou ali mostrar para vocês como tem essas árvores ali atrás então no decorrer dos anos aqui de cinco anos que a gente fez esses galinheiros foram caindo folhas várias folhas ali quando teve esse vento então as telhas caíram e acabou caindo essa terrinha de folhas olha só que maravilha isso daqui gente os galos estão cantando que eu tô aqui bem perto do galinheiro mas olha só que maravilha isso daqui olha são folhas que caíram ali das árvores que estão há muito tempo ali olha só o jeito que tá olha que maravilha esse daqui eu não vou jogar fora quando eu vi assim olha eu já pensei não vou aproveitar esse daqui tudo olha para fazer substrato olha só que maravilha juntei aqui um saco olha meio saco deu meio saco aqui e vou aproveitar para misturar nas plantas quando eu for plantar elas foi aquela parte ali que voou e olha só aqui em cima a gente consegue ver a camada que tem dessas folhas olha só isso gente eu vou vir aqui depois outro dia coloquei a escada aqui agora olha e depois eu vou vir aqui outro dia não agora né mas outro dia que eu tiver tempo vou vir aqui olha e vou vir com um negócio aqui vou raspar daqui tudo lá para o chão e vou aproveitar também essa parte aqui olha se eu juntar toda essa parte aqui eu acho que enche mais meio saco e é uma camada assim bem boa e é tudo folhas que vai caindo aqui dessas árvores daqui deve estar muito bom para fazer substrato olha vai ficar uma terra assim bem levinha sabe bem soltinho e aqui no fundo do terreno onde tem alguns eucaliptos caiu vários gás aqui quebrou vários gás os eucaliptos e caiu tudo aqui para o campo e olha só a quantidade de tirantes que caiu das árvores gente tem muita tirantes aqui que eu vou reposicionar elas nas árvores eu juntei aqui só de uma parte aqui ainda falta caminhar por outros lados aí para ver se eu encontro mais caído assim no chão olha essa aqui quebrou o galho e caiu assim olha ela tá presa ali eu vou reposicionar elas nas árvores depois assim que tiver um tempinho vou fazer isso e vou sair caminhando por aí para ver se eu encontro mais algumas caídas vou capturar todas e vou colocá-las de novo na natureza essa daqui tá até com flor olha eu vou finalizar o vídeo aqui gente mostrando para vocês aqui no fundo do meu terreno no campo como que fica lindo nessa época assim quando chove bastante no verão aqui chega secar aqui no inverno forma uma espécie de um lago olha bem grande essa parte que é mais fundo então acumula bastante água fica assim bem bonito e os bichos vem também para cá as garças sempre aparece bastante por aqui vou finalizar o vídeo aqui gente um beijo para vocês nos encontramos no próximo vídeo depois eu vou mostrando para vocês como que ficou as outras plantas que eu não cheguei a mostrar todas agora mas depois eu vou mostrando como que elas ficaram e como que elas estão se recuperando tchau gente até o próximo vídeo Tchau